Música Eu sou Daniel Rodrigues da Organizações Daniel Festas e do Hotel Fazenda Pouso Real E hoje nós vamos gravar o sexto capítulo da minissérie Conhecendo São José da Serra Acompanhe esse passeio que vai ser muito divertido E quase chegando a São José da Serra nós vamos passar na frente da pousada Florada da Serra Olha como que é linda aqui a entrada E aí eu estou deixando aqui também o telefone para quem quiser chegar Aqui já é de casa já, é só empurrar e chegar, está vendo? Então é a pousada Florada da Serra Música Pessoal, acabamos de chegar aqui em São José da Serra Aí eu resolvi parar para mostrar para vocês esse núcleo aqui Que é muito legal aqui em São José da Serra Aqui tem o Chalés Jacarandás que eles alugam Se eu não me engano o telefone é 988-62-6782 Que está na plaquinha ali E aí seguindo aqui tem a escola, a escola municipal Onde os alunos da equi estudam Está com o mato grande assim porque não está tendo aula, né gente? Mas é sempre muito bem organizado Aqui tem um outro local também que aluga, ó Que é do lado, é um casarão mais antigo Esse bar aqui é ótimo Tem uma maquininha de música Mas quando a gente vem tomar umas cervejinhas aqui É o bar do casinho No bobo aqui em São José da Serra E aí andando mais um pouquinho, vem cá para vocês verem E aí, tudo bem? Beleza? Gente, e o melhor de São José da Serra é você caminhar E olha isso aqui Olha aqui, cuidando do jardim E olha a rosa Bem-vindo ao Deus, viu? Que linda E você que cuida do jardim aqui? Eu que cuido do jardim também E eu fiquei sabendo que parece que abre um restaurante Sim, a gente inaugurou esses dias E está orando sabor a lenha Que lindo, fazeira, feita a lenha Então chama sabor a lenha? Isso Nossa, o jeito E aí funciona quais os dias? De terça a domingo De terça a domingo E aí as pessoas podem vir para poder almoçar E se quiser vir um grupo maior Pode ligar para vocês e tudo Nós também, a gente tem marmitex A gente entrega aqui em São José da Serra Na região Ah, então entrega também tudo E a gente pode entrar para almoçar um pouquinho da casa? Porque eu sou apaixonado com essa casa Gente, essa casa, ela Tem quantos anos a casa? Na média uns 100 anos Uns 100 anos Então é uma casa histórica aqui em São José da Serra Isso E olha que delícia, gente Senta aí aqui para almoçar Olha o gramado todo verdinho Todo florido Nossa, bacana demais E aqui é a sua mãe? Olha A mãe contando a história aqui, gente Licença da gente Olha aqui, gente Eles vão lá conhecer? Já foram Já foram? Olha aqui, gente Que delícia de casa Só uma Vocês vão assoar aqui E é uma casa Tem quantos anos a casa? 200 anos 200 anos? Era pai outro, meu bisavô Depois passou com meu avô Meu pai casou Foi reformando, reformando E ficou a casa E ficou a casa Olha, gente 200 anos de história São José da Serra E qual que é o telefone Para a pessoa pedir almoço? Qual que é o número? 9? 9342-3477 9342-3477 Então nesse número pode pedir um mamitex Pode marcar um grupo para mim almoçar E tudo está funcionando Então de terça a domingo Beleza E mais tarde nós vamos lá na bitaca Tomar uma, tá? Hoje à noite a gente vai fazer o vídeo Do que fazer na noite de São José da Serra A bitaca é uma ótima opção Nós vamos lá mais tarde, tá? Beleza Até mais Vamos lá então, pessoal Vamos andar mais um pouquinho Pessoal, então aqui é o campo Em piscina natural Lá está a piscina Com a queda d'água E aqui esse barzinho gostoso Olha que delícia, ó Bem rústico O pessoal tomando uma cervejinha de boa lá Oi, tudo jóia? Oi Beleza Olha que lindo que é aqui, gente, ó Olha aqui Olha o tanto de delícias E aqui funciona quais os dias? Todos os dias a área de campo Todos os dias? Todos os dias Então a pessoa pode vir acampar E aí aproveita também da piscina, né? Da queda d'água Toda a infraestrutura que faz o cliente Apoio, tomadas Tem, né? A culminação Tem tudo E você serve almoço? Sim Aí tem a opção de almoço Poções Tira gosto E é de que hora até que horas? É... Aqui a gente funciona de 10 da manhã Até as 7 da noite Então de 10 a 7 A pessoa pode vir com a família Se quiser acampar Também tem uma estrutura para acampamento E qual que é o telefone? É... 9-869-8-5363 8-6-9-8 5-3-6-3 Gente, vale a pena, viu gente? Olha lá que delícia, ó A gente não vai mostrar lá Porque o pessoal está lá à vontade A gente não vai não Mas é muito bacana Até a próxima, viu? Depois eu venho aqui para mostrar direitinho, tá? Beleza, obrigado Pessoal, quinta-feira 21 de janeiro Agora são 19 horas E eu estou aqui no Bar do Dedé Para mostrar para vocês O que é São José da Serra Durante a semana Que sossego que é Além das cachoeiras Dos passeios Que vocês apreciarem a natureza O final da tarde Que é muito bom E para minha surpresa Eu encontrei Uma grande amiga aqui Eliane Tudo joia, Eliane? Tudo joia, Daniel Boa noite Boa noite Você estar com seu namorado, né? Isso E como você veio para aqui São José da Serra? Me conta Não Culpa sua Eu vi, né? Os links que você mandou Tenho seguido o seu canal Desde que você começou E por surpresa também Descobri São José da Serra Através de você Eu não conhecia São José da Serra Que coisa boa Fiquei encantada com os vídeos Com a simplicidade Do que você foi mostrando E aí resolvemos vir Passar a semana inteira Passar a semana toda Toda Cheguei segunda E vou embora só domingo E aí você está onde? Eu estou na restaurante da Cristina Na pousada da Cristina Ah, você está na pousada da Cristina Na pousada da Cristina E estou seguindo o seu roteiro E aí você veio aqui Para comer o bolinho de mandioca Na verdade eu vim ontem Ah, já veio ontem Foi muito bom Seu Dedé Recomendo todo mundo Está vendo que não é propaganda Só minha, viu gente? É verdade É gostoso, né? Aí resolvemos voltar hoje de novo Para lanchar o bolinho Ah, que coisa boa Fico feliz que você tenha gostado Gostei muito Gostei do lugar E volte mais vezes E ajuda a divulgar essa maravilha Já estou divulgando Já tem amigos que virão Esse fim de semana E tem gente que nem conseguiu vaga Para vir E virão nos outros dias Ah, que coisa boa Beleza Parabéns Seja bem-vinda Você divulgar o nosso local Então eu acho que isso engrandece O nosso município A nossa cultura E é tão pertinho Muito perto Não, beleza Tá bom Obrigado Tá meu bem Pessoal, agora vem aqui também Que eu vou mostrar para vocês Quem que eu encontrei aqui também Boa noite Olha aqui pessoal Quem que eu encontrei aqui Minha cliente Meus clientes, né Eu fiz alguns eventos para vocês E aí vocês estão morando aqui em São José da Serra? Eu estou morando no Retiro Tá descansando aqui? E como? E vejo apreciar o bolinho de? Bandioca E como vocês caras estão vendo o bolinho? Através do seu canal Ah, tá vendo como é que nós estamos chiques, gente? Foi através do canal? Que coisa boa E é gostoso o bolinho Valeu a pena Ah, que bom Muito bom Não, beleza Obrigado, viu? Beleza E esse senhor aqui é nativo aqui em São José da Serra? Como é que você chama? José Antônio José Antônio, tudo bem, José Antônio? Eu sou irmão do Fideiro Fiz o casamento Isso Irmão no cliente Biocicador na pousada E o senhor mora aqui nesse paraíso? Mas eu moro lá em Três Marias Mas tem casa aqui Ah, o senhor tem casa aqui Eu vim com o tempo aqui E um tempo em Três Marias Aqui um tempo em Três Marias Que bacana E aí toda tarde você vem aqui Toda tarde você vem aqui no dedé Quando você está aqui na festa Você vem aqui no dedé Vem direto aqui Ah, que coisa boa Está vendo, gente? E não é só eu Agora vou conhecer lá dentro Vamos lá dentro Essa aqui é Marinha Ela que prepara os bolinhos Imagina, Marinha? É Marinha E é o amor, né? Que é o bolinho Que ele é tão gostoso assim Na hora de fritar No preparo lá Péssimo E Marinha, gente Ela foi E dá na hora de fritar Porque você tem que ter a temperatura Da gordura certinha Se você não colocar a gordura na temperatura Ele estoura todo Ele estoura E ele fica sequinho, né Marinha? Sequinho, é E é um sucesso Não tem que fritar, né? Jogar na gordura quente É só queima E não fica quente E por dentro Não, fica não Ô, Marinha E Marinha foi a primeira enfermeira Do hospital Santo Antônio de Agua de Catubas Sim Não foi, Marinha? Eu lembro dela Fiquei trabalhando em Agua de Catubas No dia Dezoito de abril de oitenta e três De oitenta e três Faz trinta e oito anos de casa agora Olha você Trabalhei no hospital Sete anos Ah Aí Depois casei E vim embora Aqui do Sul Jardim Olha só E não vai aposentar não É a que cuida de todo mundo aqui Né, Marinha? E vai dizer Dessa aqui? Tá Ô, pessoal Olha ali como é que é Um lugar gostoso Você tomar uma No final da tarde Todo mundo curtindo aí É o sossego Né, Dede? Tô mostrando aqui O seu bar no final da tarde Aí Tô mostrando como é que é O bar no final da tarde O que que é São José da Serra Que sossega Essa paz Todo mundo tomando a cervejinha Toda tarde aí Seguindo, né, Dede? Todo dia Todo dia Todo dia Os amigos Vem Antes da pandemia Tinha até um truco Ah, tinha um truquinho também? Com a pandemia E nós encostamos E gostou E tem uma sinuquinha também, né? O Dede O Dede E o Bolê é um sucesso, né? É bom demais Tá todo mundo ali O pessoal viu no canal lá Então, beleza, gente Alô, Dede Alô Gente, é isso aí Aqui, São José da Serra É o lugar pra vir Se não vim pra morar Pelo menos vem pra passear Que é bom demais a conta Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De inscrever em nosso canal Ativar o sininho Até o próximo vídeo Tchau